Há bons exemplos de quem esteja a reinventar-se e esteja a explorar estas novas dimensões e põe as pessoas também como produtores de conteúdo e isso vê-se de uma forma transversal. O uso do vídeo, o uso da imagem. Antigamente, as notícias eram passadas em texto, com uma imagem e já está. Hoje em dia, acima de tudo, é um vídeo, é uma conversa, é uma imagem, é um conteúdo muito mais criativo, muito mais apelativo. Portanto, há um valor muito maior associado à imagem. As linguagens são diferentes. Os públicos também têm linguagens diferentes, têm culturas diferentes, têm maturidades diferentes. Portanto, os bons exemplos, e há alguns internacionais que, apesar disto tudo, continuam a vender muito e continuam a crescer, em Portugal não tanto no papel, não há assim um exemplo que seja um exemplo de mérito, mas fazem isso, reinventam-se, criam novas formas de dialogar e dar relevância a estes novos produtores ou prosumers, que são consumidores e são produtores ao mesmo tempo e querem ser ouvidos. Representam, há vários fenómenos desses, agora a manifestação dos coletes em Paris, em França, de repente aparecem agentes, personalidades que não são nem da política, nem dos mídia, nem que são autênticos anónimos e que emergem daquele seio como verdadeiros líderes e por plataformas que estão ao alcance de todos. Servem-se do Facebook, servem-se das redes sociais para passar, para vincular as suas mensagens. Portanto, tem que se fazer parte deste novo mundo e desta capacidade que as pessoas têm hoje de se fazer ouvir, de se fazer manifestar, de influenciar. E não mais continuar numa perspectiva de ter que ter aquele conteúdo e fazer dele a primeira nota e ser o primeiro a divulgá-lo. Isso é uma competição que já não é a competição de hoje. Quer dizer, há a competição e há o benchmark. O benchmarking hoje é outro. O benchmarking deste tema dos conteúdos e das notícias já não é o de sempre. Estamos outra vez a falar da mesma coisa. Quer dizer, quando os taxistas não percebem que a Uber é um novo benchmarking, que não é um concorrente imediatamente de ato e que há outros a aparecerem, não estão a querer ver a realidade. Não estão a querer... Quando quem não olha para o crescimento dos hostels e do Airbnb como mais uma oferta completamente diferente e olha para os seus tradicionais concorrentes que estão a montar antiajuzante, não está a ver o mundo a mudar, não está a ver esta transformação. Não está a ver. 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 Não está a ver.